É mané, MC Salomão, mais uma patroa do Calcaia mané, conexão direta É mané, não é só pro Calcaia não, tá ligado? Em breve, a gente vai tomar Ipiranga, em breve, a gente vai tomar o Cumbuco Tá ligado? Não tem jeito, a Jurema já tá no mapa, tá ligado mané? Rapaziada do PSG, rapaziada do PSG, rapaziada do bairro Aí rapaziada da laje, tamo junto, conexão é só Rapaziada da Vila Mosquito, Vila Nova, Potira mané Rapaziada do Capuano, Boiote, Pedreira, Itambé, Favela do 14 Liberdade mané, pro 2L, pro Caramuxo, tá ligado mano? Rapaziada do Restrito mané, conexão é só Liberdade pro LK, pro Mad Max, tamo junto paizão da laje É bala no cu do macaco, bala no cu do vilão e no cu do capote, tá ligado? Aí Pitbull, tua hora vai chegar mané Tu, Pipi, Caveira, G. Ilson, qual é mané? O Cusão do Penetra, do Brejeira mané Você vai tudo entrar na bala, tá ligado? A J.S. das porteiras, vai entrar no mercado Eita-feira eu vi, a bala com medo Tava nego, drama, mali no PSG O bonde tava boladão, com a casinha cruel Esse, 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 esse é o dois pé do D.B. Baladizaçante, passava no céu Hoje o parrado pesado O bonde pesadão Tá TH, eu pedi Cabelinho chicão CTT tá pesado Raposa pesadão Cebolinha cai, gente Demora aí, Falcão Oi, Zó de gato pesado Moleque é bandido Posturado, manda caruda Gelada, mosquito Oi, na calca eu tô pesado PSG pesadão Oi, demora aí Te ouve, jogador e o anão Oi, percebe? Tá aí com a gente O cita também Da Nike, o hop Tá mole pra ninguém Na quinta-feira eu vi A bala com medo Todo mundo viu O macaco correu O bonde tava boladão Tá com bala cruel No cu do vilão Traçante lá no céu Hoje só foi um se ligar Que o bonde pesadão Conexão com calcaia É a mesma conexão, mané Tá ligado? É a gente, mané Conte do restrito É a gente Conexão só Liberdade pro escrita, tá ligado? Liberdade pro LS Liberdade pro Faísca Liberdade, Mad Max Professor Pro maluquim, tá ligado? Poupança ligeirinho da laje Liberdade, molequim Pro prear Pro crow Tá ligado? Pro louro Tá ligado? Pro véi, mano Pro paizão, MG Esse, 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 esse é o dois-pé do DB É, mané Mó saudade do mano fiel Do menino do cão, mané Mó saudade do filhão E o ladinho ficou fodido Ficou sem cara Aí, JNMT No dia você tinha um dom E uma certa alegria Que poucos tem na terra Mas você tá a sonhar Você foi viajar E com o Baruel Tu fui encontrar Dn menosão Teve força Mó saudade Raposa E os cria Boca do Pirapora Vários G3 e meota Saudade Paisão, BR E o monstrão A favela que chora Guardei Muitas saudades Muitas saudades Aí, pirão Eu guardei Você se foi Não vem mais Mas descanse Em praia Que o suave tá com Deus Tá ao lado do pai Guardei Muitas saudades Muitas saudades Aí, paisão, BR Eu guardei Você se foi Não vem mais Mas descanse É em paz Que o Luquim E o filhão Oi, tá do lado do pai Mó saudades Do mano Biel Mó saudades Do menino Do cão Filhão Suave Baruel Pirão É muito cria Que tá morando Com Deus no céu Mané É, mané É a tropa da calcaia É Em breve lá vai virar Neuto, mané Lá no Ipiranga É, no Jurema É No PSG Tá, é, é, é Esse é o 2P Do DD E no PS É só criar o E no Vim Oi, liberdade Mad Max Professor maluquim Pan saiu ligeirinho Mas descanse Vale no PSG Deu com o drama Oi, chuparra do dedinho Tá de lá Cabelinho, chicão E o TH Aí, c, t, t, aí, falcão É os cria Do restrito Tomo junto Cebolinha, degela Oi, dá mosquito Todo dia Eu sou bandido Oi, tamo junto Jogador Russo, o menor É o bicho Tô com os cria Do restrito Tomo junto Do menor Romulo O da Nike É bandido Todo dia Tô envolvido Oi, tamo junto Aí, raposa Cebolinha E o Chico Aí, cabelinho Conexão É Tá ligado Que o menor Tá assim No Ceará É só bico No fim Foi liberdade Esse, esse, esse Esse é o dois Pé do Dendê Mas tem Oi, mali No PSG Nego Drama Oi, o Paz Zomber A gente sente falta Tá no biel Lá no céu Aguardar Saudade Do menino Do cão É os cria Do restrito E o cuzão Do vene Do adi Ficou fudido Todo dia Tô envolvido É bala no caveira No pipi E no geius Conexão é só Bala no penetra É, mané Ponta a ponta Vai ficar neutro, mané Em breve lá no jurema Tá ligado Ipiranga Vai ficar neutro, mané Vamos junto É conexão é só Rapaziada do també Rapaziada do genibapo Tá ligado Conexão é só Rapaziada do pirapora Rapaziada do jardim É Pra cima Pra cima Pra cima Esse, 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 esse é o dois pés do Dendê Tchau 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 T